Olá pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vamos falar aqui agora de uma pistola de Airsoft Spring, que acho que é o desejo de muita gente aí, que é a Desert Eagle .50, é uma pistola que faz 232 FPS, muito bacana para ser uma pistola Spring, e vamos mostrar ela propriamente dita. A gigantesca Desert Eagle, vou com o manualzinho, lembrando que essa pistola tem 6 meses de garantia pela importadora, ok, vamos lá mostrar a danada aqui, olha o tamanho da pistola, é uma pistola feita em ABS aqui, muito boa qualidade o ABS, é, o cão aqui, ele tem a, ele ilustra né, o que seria a real, mas a funcionalidade não é a mesma, só essa, só essa trava é que, só essa, essa tecla é que quer funcional aqui, ok, e lógico aqui segura o magazine, ok, O magazine, nessa pistola, é uma coisa que eu achei super bacana, é, geralmente você tem que puxar, é, essa, essa bolinha para cá, e colocando a bolinha por aqui, por aqui e tal, é muito chato fazer isso aí, esse modelo aqui, ela, na hora que você puxa, ela já fica aqui né, você coloca ela para o ladinho, ela fica ali travadinha, aí o que que você faz? Não, minto, de início você deixa ela aqui, você abre essa portinhola e enche de bolinha, vou fazer uma ilustração aqui para você ter uma ideia do que eu estou falando, vou pegar umas bolinhas aqui, então, você tem um compartimento aqui na qual você coloca as bolinhas, ok, coloca um pouquinho, você fechou, aqui, você tem um compartimento cheio de bolinhas, você pode colocar muitas aqui, muitas, não contei quantas, mas dá para colocar bastante, aí você vem aqui e puxa essa molinha, virou ao contrário, ela vai carregar ali, aí você solta a molinha que estava presa, e você já está carregado, ou seja, aqui você já consegue efetuar espaços, né, puxou aqui, armou, foi para lá, puxou aqui, armou, puxou, armou, nossa, olha a pancada que deu aqui, é muito forte essa pistola aqui, por ser spring, ok, aí vamos colocar, né, que acabou aqui as bolinhas, você vai voltar aqui, tá, colocar aqui para o canto, vai fazer aqui de novo, com o resto das que estão aqui, você já carregou novamente, ou seja, é rápido, é muito mais rápido que as outras pistolas, ok, está começando, está iniciando no Airsoft, quer brincar, aqui uma boa opção para você, tá, pistola desertivo, para o .50AE, ok, um grande abraço para vocês, até a próxima.